Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de O Viajante, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja! Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o seu conteúdo, que tem ajudado bastante na minha vida pessoal. Sobre o meu relato, eu trabalho atualmente em uma empresa de TI como programador, e tenho percebido um crescente número de mulheres de cabelo colorido e pessoas da comunidade LGTV. Esses dias, conversando com uma colega desse tipo, percebi dela umas frases como Amigue e Colegue, e a mesma prefere ser chamada de Elo. Também descobri que, embora não tenha aliança nem nada do tipo, a mesma é casada com um cara que também é do tipo desconstruído e com vários trejeitos. A minha pergunta é, o porquê esse tipo de cultura está cada vez mais comum, e como nós homens podemos escapar desse tipo de situação? Falo isso porque, por ser considerado normal demais, eu tenho sido mal visto nesta sociedade. E o Viajante, muito obrigado pela doação e pelos elogios aí. Fico feliz em estar ajudando vocês aí com conteúdo, ou meramente entretendo vocês. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o canal a continuar produzindo conteúdos gratuitos para todos os homens. E também ganhem um acesso vitalício a conteúdos antecipados aqui no canal. Vide um cargo exclusivo no meu servidor do Discord. Eu sempre posto vídeos antecipados num canal lá, que só a galera que ganha esse cargo tem acesso. Falando nisso, eu estou até fazendo uma campanha aí, é por tempo limitado, né, para ajudar aí o Ninja Turtle, que é um criador de conteúdo também aqui da nossa comunidade, mais do âmbito waifuista. Ele é o escritor do blog Matrix Sem Máscaras, lembra? Das antigas, quem acompanhava, acompanhava, quem acompanha ainda, acompanha. Ele foi roubado, né, ele perdeu o celular, que era a ferramenta que ele usava para produzir e tal, e para questões pessoais também. Então agora, né, por tempo limitado, eu estou oferecendo aí cargos no Discord que dão acesso vitalício a vídeos antecipados no canal, e a vídeos exclusivos também no canal, né, por um preço bem simbólico. Junto também com o meu e-book, né, Manipulação Okuta. Então a live da Dogpill, né, a famigerada live da Dogpill, a live com o Hakun e o Kodami, a live com o Trunks e com a Epifania, estão disponíveis aí para os detentores de conteúdos antecipados, né. Então, obrigado aí a todos vocês que ajudaram o Ninja Turtle, Obrigado a vocês que apoiam o canal, e a vocês também que deixam um like, se inscrevem, compartilham, ativam as notificações e vê com a vontade na seção dos comentários, como sempre. Então é esse assunto, né. E a verdade é que é o seguinte, é que eu já falei sobre esse assunto, já expliquei a minha perspectiva de por que o mundo está do jeito que está. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição e no comentário fixado para vocês. Um vídeo muito citado pelo Trunks, que é aquele dos quatro ciclos geracionais de toda a sociedade, né, de toda a civilização, que é o ciclo dos guerreiros, comerciantes, escravos e sacerdotes. Tem também aquele vídeo de por que o mundo está assim, né, onde eu explico os grandes marcos do mundo moderno, né, as grandes guerras, a guerra do Vietnã e tal. E tem um vídeo até muito recente, foi alguns dias atrás que eu gravei, o último vídeo do meu canal secundário, né, foi uma promoção também, onde eu falo sobre as ondas feministas, né, como a primeira onda feminista, ela se construiu basicamente em cima da Primeira Guerra Mundial, que foi quando os homens estavam mais debilitados, né, eles estavam em menor concentração porque muitos deles morreram em outros países, foram defender sua nação. Então, sem homens, meio que o progressismo e o feminismo e tal, que, enfim, faz parte do progressismo também, ficou sem resistência, né, porque são os homens que tendem a resistir a isso. E a mesma coisa aconteceu no Crest 29, mais debilitação masculina. A mesma coisa aconteceu no pós-segunda guerra, mais debilitação masculina. A mesma coisa aconteceu na guerra do Vietnã, mais especificamente nos Estados Unidos, né, também homens debilitados, sem poder fazer frente ao progressismo. E é um fato, os homens, eles tendem mais ao direitismo, ao conservadorismo e tal, e são mais contra o esquerdismo, né, mais contra a libertinagem, mas contra o progressismo, e mulheres tendem mais ao progressismo. Isso está até crescente, tá, existem pesquisas que estão mostrando isso. Mulheres, principalmente as mais jovens, estão tendendo mais ao progressismo e ao esquerdismo, e os homens estão tendendo mais ao conservadorismo e ao direitismo. Então, essa é uma pílula até que o Raccoon trazia, né, e que até o Peter Targuniev, ele admitiu, ele percebeu isso, na verdade. Ele chegou a essa mesma conclusão que o Raccoon, sem provavelmente nunca ter ouvido um vídeo do Raccoon. O Raccoon, ele dizia que essa coisa entre direita e esquerda, isso é mero teatro das tesouras. O que existe, na verdade, são interesses masculinos contra interesses femininos na sociedade. Único e exclusivamente. Então, se vocês estiverem interessados em entender mais as bases, né, da nossa situação social e os passos do progressismo até então, chequem os links na descrição aí. Já tem vídeo meu, inclusive, falando como se proteger disso, né. Porque, assim, a sociedade, ela é isso, ela se tornou isso. E o que é que você pode fazer para se proteger ou não lidar com esse tipo de coisa, se não se afastar da sociedade, entendeu? Ser um cara mais minimalista, ser um cara mais reservado, aprender a aproveitar a sua solitude, basicamente ficar mais tempo em casa, sabe? E tentar ter outras formas de ganho financeiro que não envolvam lidar com as pessoas. Assim, sem julgamento moral, sem essa do tipo, ai meu Deus, essas pessoas são estranhas, elas são satanistas, elas são do anticristo, elas são tudo de errado que há no mundo. Não, esqueça isso. Esqueça isso porque isso não fere essas pessoas, isso não resolve o problema. Isso, na verdade, cria problemas para você, te deixa amargurado, te deixa revoltado com o mundo, achando que está tudo problemático e tal. Isso só fere a você, tá? Então, a verdade é que você foi criado de forma diferente, por isso você não consegue se adaptar e nem quer se adaptar. A grande verdade é que você, teoricamente, não está mais certo do que essas pessoas. Você só foi educado a achar que sim. Essa é a grande verdade. Assim, eu sei que esses assuntos progressistas, eles tendem a trazer muitos problemas, mas a sociedade vai lidando com isso, sabe? Esses problemas, eles só podem acumular atualmente porque nós chegamos num nível de conforto e tecnologia que nos permite cometer muitos erros, tá? Nos permite falar sobre muitas coisas desnecessárias e também nos permite dar assistência a pessoas que, por conta desses assuntos, por conta de certos estilos de vida, acabam se ferrando. Em outros momentos, a responsabilidade era uma coisa muito mais necessária. Hoje não. Hoje tem sistema de assistencialismo público, políticas públicas. Existe até mesmo um sistema de caridade que não existia no passado, ou era muito raro no passado. Então, a galera que tende mais à direita, mais ao tradicionalismo, na verdade, ela está mais em contato com essas raízes de um mundo que não contemplava essa irresponsabilidade. Por isso, criava uma cultura para fazer as pessoas terem um caminho de retidão, terem um caminho de pensamento futuro, de disciplina, sabe? Códigos como moral e ética voltadas ao sustento da sociedade, da comunidade ali. E as pessoas mais pós-modernas, principalmente das gerações mais recentes, elas não têm tanto contato com isso. Então, é importante que a gente tenha essa noção e até um senso de humildade de que, tecnicamente, os errados somos nós hoje em dia, entendeu? É, porque a norma simplesmente já mudou. Então, a gente tem que se adaptar. E eu penso o seguinte, eu não quero ter que lidar com isso. E, felizmente, eu ainda tenho a liberdade de não ter que lidar com isso. É por isso que eu não gosto muito de lidar com as pessoas. Eu fico na minha, gosto de ficar em casa, sabe? Assistindo filmes e séries, jogando meus videogames e tal. Grande parte do meu trabalho, hoje, ele é digital. E eu quero deixar ele 100% digital, pelo menos nesse ano, no próximo ano mais tardar. Eu realmente quero me afastar, entendeu? E isso gera estranheza em muitas pessoas, porque você acaba se tornando desconhecido. Elas não têm informações sobre você, porque você é recluso. E não têm informações para o ser humano, é algo muito assustador. E o ser humano, quando ele se sente assustado, ele se sente ameaçado. E quando o ser humano se sente ameaçado, ele tende a atacar, como se fosse um cachorro acuado. Ele quer revidar, né? Então, os argumentos vão ser vários. Ah, você provavelmente é assim, é assado, você tem problemas, você é desse jeito, você é daquele outro. E isso acaba se tornando uma bola de neve, porque você já se afasta, porque você já não se sente representado. Ou você não se sente à vontade. E conforme você vai se afastando, as pessoas tendem a se sentir na necessidade de contra-atacar, de revidar. Porque elas se sentem ansiosas, né? Apreensivas com o desconhecido. E aí você vai recebendo mais ofensas, que te põem cada vez mais na defensiva e você recua mais. E a tendência de pessoas que não se identificam tanto com a nova cara da sociedade é justamente se tornarem cada vez mais reclusas. No máximo, criando seus guetos, seus guetos sociais, como por exemplo a machosfera. A machosfera é um gueto social, tá? É um nicho de pessoas que pensam de forma absolutamente alternativa. É algo minúsculo, extremamente nichado. É uma comunidade que não tem relevância, não tem poder, não tem capacidade nenhuma. É só um ambiente, muitas vezes, de lambeção de ferida. Pessoas que não se sentem representadas em mais lugar nenhum e acabam caindo aqui simplesmente porque, bom, é o que sobrou, é o que tem, entendeu? Lá fora não tem mais nada onde você possa se sentir pertencido. É só aqui, só sobrou aqui. E aos trancos e barrancos, é o melhor que se tem. Então você, bom, é o mais confortável e acaba ficando por aqui. Então essa é a tendência mesmo, tá? Essa é a tendência de homens como nós, principalmente. É se tornarem cada vez mais isolados mesmo. Cada vez mais, até em alguns casos, solitários. Porque é simples, as pessoas não pensam mais como a gente. O mundo está sendo tomado por pensamentos diferentes e aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vive meio que na sua bolha com um pensamento considerado antiquado, ou você se adapta para se sentir acalentado na bolha maior da sociedade, na bolha mainstream. E aí é que tá. A tendência é que a bolha mainstream engula nichos menores. A tendência é essa, porque o ser humano, ele precisa de interação social. Ele acaba sendo seduzido por interação social. Então muitos homens, eles podem se sentir tão solitários que é muito menos doloroso ter que usar pronome neutro, às vezes até se vestir de outro gênero, do que viver na solidão, tá ligado? É por isso que eu acredito que o progressismo é absolutamente imparável, além dos motivos que eu expliquei aqui. Essas tendências progressistas só surgem em ambientes de conforto e de segurança, de tecnologia e tal. O propósito da humanidade é justamente ter mais conforto, mais segurança, é trabalhar para parar de trabalhar, não é isso? Por que a gente inventou a roda? Para facilitar nosso trabalho. Por que a gente inventou a eletricidade? Para facilitar nosso trabalho. Então a tendência do ser humano é trabalhar para parar de trabalhar. Conforme o mundo vai ficando mais confortável por conta disso, a gente vai resolvendo problemas e tendo que criar problemas para continuar com esse vício de resolução de problema que nos trouxe até aqui, querendo ou não. E aí a gente vai discutindo cada vez coisas menos importantes. Então a gente entende que o propósito humano é o avanço tecnológico. E o progressismo é produto, consequência direta do avanço tecnológico. Então é por isso que eu penso, ah cara, não tem jeito, acelera então, vamos de aceleracionismo. Deixa rolar. Eu vou até além do progressismo. Eu quero que o progressismo progrida mais. Eu quero trazer discussões à mesa que dão medo até nos progressistas, entendeu? Que até eles acham estranho. Até eles querem frear esse argumento. Essas discussões do tipo, bonecas sexuais. Mano, progressistas têm um nojo disso aí. Até eles, né, que estão no proibido, é proibido proibir, ficam abismados com esse assunto. Eu quero trazer assuntos como úteros artificiais. Até eles acham isso tabu, tá ligado? Então eu sou aceleracionista ao extremo, meu irmão. Eu quero trazer discussões assim que causam medo até nos progressistas e eu não tô nem aí. Não é pra desconstruir, não é pra questionar, não é pra pensar, não é pra abalar os pilares da sociedade. Então, vamos fazer isso. Agora, tem que ter coragem, irmão. Não é isso que vocês querem? Então vamos pra frente. Essa é a minha perspectiva, tá ligado? Eu sou o vanguardista dos vanguardistas. Mas é claro, eu faço isso na segurança da minha casa, tá ligado? Eu boto isso na internet. Eu não vou pra faculdades, eu não vou pra ambientes de debate físico falar sobre esses assuntos, pelo amor de Deus, porque aí já tem até uma questão de retaliação física, né? Dos caras quererem me encher de porrada, Bê. Eu sou otário. Então, o objetivo desse canal é aceleracionista. Eu quero bagunçar as coisas, velho. Eu quero brincar. Mas é claro, de forma segura. Então eu tô na minha. E é o que eu recomendo ao viajante. Se ele não quiser lidar com isso no ambiente de trabalho dele, ele vai ter que surgir com novas formas aí de se afastar, sabe? Ou trabalhar de dentro de casa, ou aquela pílula que eu já dei a vocês, né? A Senai Pio. Trabalhar com ofícios, que são trabalhos tipicamente masculinos. Você virar encanador, pedreiro, eletricista, mecânico, torneiro. Essas coisas, tá ligado? Porque assim você não vai ter que lidar com essa galera, geralmente. Você faz seu próprio tempo, você é seu próprio chefe, você trabalha por demanda, você oferece um serviço ali, você vai na casa da pessoa, faz o que tem que fazer e vai embora. Você não tem que lidar com o mundo corporativo, com cota, sabe? Com ações afirmativas, você só vai na casa do cliente, faz o que tem que fazer, recebe seu pagamento e vai embora. É muito simples, é muito rápido, é muito fácil. E o melhor, tem muita demanda para isso no nosso país, né? Porque é um país bem analógico, que ainda está se construindo por mão de obra. Então você não vai ter escassez de trabalho e também vai conseguir cobrar bem carinho. Então é uma boa. Tem um vídeo de 20 minutos falando sobre tudo isso aí. O link está na descrição e no comentário fixado. Certo, senhores? Então, muito obrigado aí ao viajante pelos elogios e pela promoção, de vídeo. Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Curso do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.